Nós somos a um só instante, a própria pedra e o escultor, a tinta e as mãos do pintor. E sendo assim, nós somos sorrisos, também somos agruras, nós somos criadores e criaturas. Nós somos todos a um só tempo, a irrigação e também os caruchos dentro da nossa semente. E assim, nesse presente, nós somos o futuro permanente, a luz da nossa inspiração. Somos os ventos na corrente da embarcação, os asteroides e as noites escuras, ou as ganduras dos acordes de um violão. Ou o tal compasso execrável do mormaço, que vai dando descompasso de rudes partiduras. Somos num só tempo, a sós, todos nós, criadores e fiéis criaturas. Somos os ventos na corrente da embarcação, os asteroides e as noites escuras, ou as ganduras dos acordes de um violão. Ou o tal compasso execrável do mormaço, que vai dando descompasso de rudes partiduras. Somos num só tempo, a sós, todos nós, criadores e fiéis criaturas. Nós somos a um só instante, a própria pedra do escultor, a tinta e as mãos do pintor. E sendo assim, nós somos sorrisos, também somos agruras. Nós somos criadores e criaturas. Nós somos todos a um só tempo, a irrigação. E também os caruchos dentro da nossa semente. E assim nesse presente, nós somos o futuro permanente, a luz da nossa inspiração. E somos pelas madrugadas, o nosso próprio frio e também o cobertor. E na tarde ensolarada, o bom abrigo e o calor. Somos ideias projetadas, nas nossas próprias estruturas. Pois somos tanto criadoras, do mesmo modo criaturas. E somos pelas madrugadas, o nosso próprio frio e também o cobertor. E na tarde ensolarada, o bom abrigo e o calor. Somos ideias projetadas, nas nossas próprias estruturas. Pois tanto somos criadores, do mesmo modo criaturas. E quem só vento semear, vai colher sem demorar. Tormentas muitas com certeza. E sendo assim, somos nós mesmos, as nossas molduras. Nós somos criadores e criaturas. Nós somos todos a um só tempo, a irrigação. E também os caruchos dentro da nossa semente. E assim nesse presente, nós somos o futuro permanente, a luz da nossa inspiração.